Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos à quinta aula do, desculpe, à quarta aula, já estou me adiantando, à quarta aula ao vivo do nosso curso de jornais de dados para coberturas locais. Eu sou o Juan Torres, sou coordenador do curso. Hoje estamos aqui com os instrutores do módulo 4, espero que tenha sido um conteúdo proveitoso para todos. Quem comandou esse módulo foi essa super equipe da Fiocruz, o Diego Xavier, a Mônica Magalhães e o Rafael Saldanha, que vão, então, comandar nossa aula ao vivo de hoje. Como sempre, como de costume, se vocês tiverem dúvidas, vou pedir para vocês já irem colocando no chat e vou pedir para, vou passar já de imediato a bola para a Mônica, para o Diego e para o Rafael. Queria, antes também de passar, agradecer também aos três pela participação no curso, por terem aceitado o convite. Acho que foi um desafio bacana para todos ter produzido esse conteúdo e, enfim, acho que o módulo faz um passeio muito interessante por esses dados de saúde, que são tão importantes para quem trabalha com jornalismo de dados. A Mônica fez essa primeira introdução com todos os sistemas de saúde que a gente tem acesso no DataSUSE e que podem nos ajudar a criar nossas pautas. Depois, o Rafael passou por toda a monitora COVID, que nessa época, nesse ano, tão marcado pela pandemia, foi um sistema criado pela Fiocruz muito interessante, que nos dá diferentes visões em relação ao comportamento da pandemia. E o Diego, que arrebatou com essa visão de regionalização, nos alertou para a importância de a gente fazer essa análise no âmbito da região de saúde, que é uma análise um pouco mais ampla e mais completa do que a gente está acostumado a ver nas matérias de municipal ou estadual. Enfim, eu acho que é um momento muito interessante do módulo e depois trouxe aí para a gente fazer aquelas curvas com as taxas de óbitos e casos, já no SQL, já metendo a mão na massa. Então, gente, obrigado mais uma vez por todo esse conteúdo, por todo esse passeio, por essas informações, esses dados tão robustos e importantes para a gente. Passo a bola para vocês e vou aqui desligar a minha câmera. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode começar pela questão do desafio que a gente propôs. A ideia é de tentar trabalhar com... A gente colocou a questão de Manaus, mas eu espero que, apesar de parecer pesada a questão da programação de SQL, ela, no fundo, está trazendo para a gente uma coisa bem simples. A gente está tentando fazer análise comparativa, então a gente precisa fazer uma taxa, a gente precisa ponderar por uma população e depois a gente compara essas curvas. Então, eu vou abrir o DB Browser, o software, e aí eu vou mostrar para vocês a resolução do desafio. Deixa eu achar ele aqui. Bom, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Ok, então, o primeiro passo, retomando a aula prática, o primeiro passo é a gente criar o banco de dados. Então, eu vou vir aqui em criar o banco de dados. Isso aqui, relembrando, isso que a gente já viu na aula prática, deixa eu colocar aqui na pasta do curso, para não avançar. Pronto, então, a gente cria o banco de dados e depois a gente começa a importar as informações. Então, primeiro, eu vou puxar o banco do Brasil IO, ok? Aqui eu vou dizer que o separador, nesse caso, é vírgula e o encoding é o TF8. Aí ele levanta esse banco para a gente e depois eu vou trazer aquele outro banco que tem a população, para a gente calcular a taxa e o código de região também, que está naquele outro banco. Então, vamos lá. Essa tabela aqui que vocês receberam. Aqui, nesse caso, eu tenho que alterar para ponto e vírgula e o encoding é ISO. Pronto. Então, a gente trouxe essas duas informações e agora eu vou abrir o SQL. O SQL é esse aqui, que vocês também receberam. Então, voltando aqui a essa aula, né? Então, a gente, nessa primeira parte aqui, a gente está juntando as duas tabelas, né? Baseado no código, o código do IBGE. Esses dois códigos aqui vão estar juntando essa informação. Então, a gente vai criar essa tabela. Eu, quando eu montei a aula, eu montei a aula sempre criando tabelas, até para mostrar mais ou menos o caminho, né? Quando a gente volta aqui, a gente vê o caminho do que a gente está fazendo, quais são essas tabelas e, depois, na hora de juntar, fica mais fácil também. Então, quando eu passei esse código, o código trazia aqui o município do Rio de Janeiro, né? A região do Rio de Janeiro e a UEF. A proposta do exercício era a gente vir nessa tabela curso aqui, que a gente acabou de criar, e a gente identificar e substituir o código para o município de Manaus. E depois vocês podem fazer para qualquer um, né? Porque o código vai ser o mesmo. Então, esse aqui é o código do município. A gente só vai copiar ele aqui e vou vir aqui e vou alterar aqui. Este. Vou vir e pegar também o código da região, que é essa aqui. Copiar e colo ele aqui. E aqui o código da UEF. O código da UEF, lembrando, né? O código da UEF, esses códigos seguem uma hierarquia. Então, 13 vai ser os dois primeiros dígitos, é o código do estado, né? Depois a gente tem um sequencial para o município, para a região e, depois, aqui, para a UEF. Então, eu fiz isso aqui para os casos, né? Para a taxa de casos. Eu vou fazer a mesma coisa ali embaixo para óbito, né? Vou copiar aqui e vou colar aqui na de baixo, no lugar do Rio de Janeiro. Mesma coisa para a região. E a mesma coisa para a UEF. Substituir aqui por 13. Certo? Eu só vou alterar aí, nessas duas partes, porque depois ele vai criando as tabelas para mim e, a partir daqui para baixo, ele vai chamar as tabelas com o mesmo nome, para fazer o cálculo da média móvel, o cálculo da taxa. Então, não preciso modificar mais nada. Basicamente, é só isso que a gente precisaria fazer. E aí, a gente roda de novo o script, né? Então, eu vou rodar aqui. Primeiro, criar a tabela da taxa do município de Manaus, a taxa da região e a taxa da UEF para casos. Ele fez para mim. Aí, eu junto essas três tabelas para casos, né? Se eu der só o select aqui, eu já consigo fazer a comparação. Pela data aqui, eu tenho o estado do Amazonas, a região de Manaus e o município. Como eu estou trabalhando com taxa, vocês até percebem que a taxa aqui do município é maior, porque eu tenho muito mais casos por uma população menor, um denominador menor. Então, eu acabo conseguindo fazer essa comparação. E olha só que interessante aqui, mais ou menos aqui nessa data, eu já tenho essa alta aqui que tem a ver já com a questão da interiorização. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para óbitos. Só rodar o script, já substituir o código. Eu rodo o script. E agora aqui eu crio, unifica essas tabelas, né? Essa função do inner aqui, o innerJoin está juntando essas três tabelas que eu criei aqui em cima, segundo a data, né? E tanto a data, deixando igual, né? A data da região com a data da UEF, a data do município com a data da UEF. Então, quando eu crio isso aqui tudo, baseado em um código único, no caso aí a data, eu consigo fazer essa junção das tabelas. Aqui o óbito, olha só que interessante, né? A gente teve aqui, principalmente no estado todo, né? Mas principalmente em Manaus, teve uma recontagem aqui num período mais recente, né? Eles estavam recontando o óbito lá, reclassificando e tal, e a gente teve esse disparo aqui, né? E aí depois, quando a gente vai trabalhar com média móvel, fica aquela confusão, se está subindo, se está descendo, enfim. Agora aqui a gente vai fazer o cálculo da média móvel, né? Eu crio agora aqui as tabelas, e lembrando, essa tabela TX, a média móvel de casos por município, é essa tabela aqui em cima. TX, média móvel de casos. Então, a programação sempre está puxando a tabela anterior que a gente tinha criado, né? Então, eu vou criar aqui a média móvel para os casos, no município, a média móvel para a região, e a média móvel para o estado, para casos, né? Depois eu junto tudo de novo. E ele cria uma nova tabela, agora essa tabela aqui, média móvel de taxa de casos, para a região, para o município e para o estado. E se eu fizer só o select, aí eu consigo comparar. Olha só, como já fica mais visualmente adequado, né? E de novo aqui, eu tenho a taxa do estado, mas basicamente ela segue mais ou menos o comportamento geral da taxa do município, porque a maior parte da população lá do Amazonas está em Manaus. Mas esses comportamentos assim, diferentes, eles apontam para a gente esse processo da saída da doença da capital para os municípios do interior. E aqui a mesma lógica para óbitos. Do município, da região e do estado. Depois a gente junta tudo nessa tabela, usando o inner join, e depois só com o select, a gente já consegue fazer o gráfico aqui. Então aí, a curva, está vendo? Aquela curva, aquele ponto muito alto que a gente tinha para caso e só, aquela recontagem, aqui com a média móvel, a gente já consegue suavizar um pouco aquele pico. Aqui a gente está vendo que a região responde por um número de óbitos muito maior do que o estado, né? E essa região, basicamente, é o comportamento da curva do município de Manaus. Então, a proposta do exercício, pessoal, era vocês estarem fazendo essa análise aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Opa! Aí eu queria saber de vocês. Tiveram alguma dificuldade, alguma dúvida para desenvolver? Se conseguirem entender o código? Lembrando que lá também, você pode muito bem trocar a região por um outro município, um município vizinho. E aí você pode estar comparando o seu município com municípios vizinhos. E depois, interessante, do ponto de vista do jornalismo, a gente buscar as medidas que os governos locais, principalmente, tomaram. Não foram poucos os casos que a gente viu um município abrir e um município fechar ao lado, um município vizinho ao lado fechar, sem considerar a rede de atenção. E a rede de atenção, principalmente para a UTI, era a mesma. Então, todo mundo estaria compartilhando os mesmos recursos. Nesse sentido, tomar a medida isolada para o município acabou contribuindo de forma significante para o volume de óbitos que a gente está observando hoje. Ô, Diego, o Luciano está colocando a mesma... Eu não sei se você está conseguindo visualizar o chat aí. Ele está colocando uma questão de que teve um erro, um erro muito parecido, talvez o mesmo que foi colocado lá no chat, no nosso chat do curso. A partir da linha 115, ele está vendo um... Está dando erro no Create Table e, a partir daí, ele está dizendo que tudo está dando erro. Você tinha colocado uma dica em relação a isso lá no chat, né? Isso. Eu respondi lá no chat, Luciano. Pode ser que tenha se perdido alguma... Ou entrado alguma sujeira no código, né? Porque agora mesmo eu acabei de reproduzir exatamente o mesmo código. aí ele está funcionando. Eu vi a sua mensagem no chat, né? Eu até respondi sugerindo que você substituísse essas linhas, principalmente essas linhas no começo, pelo que eu tinha postado lá. Ou você abre o SQL de novo, a SQL que a gente mandou antes de novo. Porque não é para estar dando erro, né? Ele está funcionando. Então, provavelmente, pode ser alguma coisa no teu código que tenha entrado alguma sujeirinha no código. Às vezes acontece, né? A gente acaba mexendo um pouquinho. Aí, qualquer detalhezinho, o algoritmo não roda, né? A dica que eu dou, Luciano, tenta, como o Diego falou, baixar de novo o SQL, o código só, né? Coloca ali no DB Browser e tenta rodar a partir de onde estava dando o erro, né? E aí, qualquer coisa, posta de novo lá no chat, se você não conseguir, ou se continuar dando erro, que aí a gente vê como é que a gente pode ajudar. O que a Larissa está falando, que ela falou assim, confesso que eu me confundi um pouco na quantidade de tabelas que tem que criar. Tá bom, Larissa. Olha só, vou compartilhar aqui de novo para explicar mais ou menos qual que é a lógica, né? Como a gente, no final, a gente está querendo comparar aqui dentro do software essas taxas, já aproveitando esse recurso, o que a gente vai fazendo aqui no código? Primeiro, a tabela que eu crio é essa tabela que tenta juntar. Depois, eu vou criando uma tabela em separada com a data para cada unidade de análise que eu vou estar usando. Então, por exemplo, primeiro eu crio uma tabela da taxa, tá vendo? Essa taxa, mu, a C, né? Essa tabela, ela está entrando aqui depois, ó. Olha ela aqui, ó. Ela está entrando aqui para juntar todas elas e possibilitar esse cruzamento aqui. Tanto que quando eu faço o select, tá vendo? Ele já aparece para mim aqui automaticamente. Poderia não usar? Poderia. Você poderia fazer só com selects. Mas depois, na hora de você juntar, você teria que criar um código, select em cima de select, entendeu? Então, ficaria um pouco mais confuso de explicar. Eu acho. Porque aqui, quando a gente volta aqui, a gente vê todas as tabelas que a gente criou. E você pode também, se for de interesse, você pode vir aqui depois e baixar essa tabela. Você pode vir aqui depois e exportar essa tabela, né? Como um CSV. E aí você pode abrir num outro software, num Excel, enfim, num outro software para você fazer um gráfico mais bacana, né? Só que ela já vai sair com as três linhas. Vai sair exatamente assim, ó. a tabela quando você exportar. Eu tenho a data aqui que fez a junção da informação e aí eu tenho a taxa já por estado, região e município. Então, você pode, tanto depois exportar isso, às vezes, principalmente em jornalismo, às vezes, a gente tem o pessoal lá da diagramação, né? Que vai fazer o gráfico bonito e tal. Então, de repente, você exporta essa tabela e aí a pessoa lá vai fazer essa diagramação. Mas a lógica é que cada uma dessas tabelas, que eu crio, essa aqui, por região, município, por UF, depois eu junto elas todas aqui usando o inner join e só com esse select eu já consigo visualizar. No fundo, a gente cria três tabelas aqui que depois se tornam uma só, tá vendo? TXMM caso. Essa tabela aqui, depois a gente vai usar ela para fazer a média móvel, tá vendo? TXMM caso, entra aqui, eu vou fazer o select para o município, para a região, tá vendo? Mas eu tô puxando tudo da mesma tabela. Então, eu crio três tabelas para montar a tabela de taxa, depois eu uso essa única tabela para fazer a média móvel. Então, essa é mais ou menos a lógica que a gente tá usando. E depois você pode exportar, aqui já tá com a média móvel, depois se eu exportar só essa tabela aqui, eu já tenho as médias móveis para as minhas três unidades de análise. E, novamente, eu posso exportar isso aqui para um Excel, para um software bacana de gráfico, ou ficar com esse aqui. Se bem que esse gráfico aqui eu achei bem interessante, sabe? Eu acho que ele é bem prático para você fazer essa análise na hora que você tá desenvolvendo, né? E depois o resultado, você exporta essa tabela e aí alguém de design vai fazer um gráfico mais bacana, né? Que não é muito, pelo menos não é muito a minha praia fazer um gráfico bonito. O Rafael manda bem nisso aí, eu não. Legal, Diego. Ô, Diego, deixa eu te te perguntar ali, aquele gráfico que você mostrou agora, talvez seja legal dar uma interpretada nele ali, né? Principalmente pelo que a gente já sabe que aconteceu em Manaus ali, para o pessoal, para a gente poder ter uma interpretação de vocês aí, né? Que somos especialistas nessa interpretação de dados de saúde aí. Sim, uma coisa importante que a gente observou nesse processo da pandemia é que... Deixa eu fechar aqui. Pronto. É que a doença, ela chegou primeiro nessas grandes cidades, né? E depois ela apresentou esse processo de interiorização. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, aqui eu tô falando de casos, né? Quando eu olho aqui, por exemplo, essa curva de Manaus, essa curva azulzinha, eu tenho esse comportamento aqui da taxa, ele mais ou menos define o comportamento do Estado, exceto quando eu ando pra frente aqui um pouquinho no tempo, tá vendo? Enquanto eu tenho aqui a região de Manaus na curva azul e o município de Manaus, desculpa, o município de Manaus na curva azul, a região de Manaus na curva vermelha, já num processo mais de diminuição, eu tenho o Estado apresentando um aumento, né? Esse aumento aqui, ele tem uma relação direta com esse processo da doença estar andando, da doença estar se interiorizando, né? Então, essa grande primeira curva aqui, e quando a gente faz isso pra vários Estados, vocês vão ver mais ou menos esse comportamento. Tem esse primeiro pico aqui, que basicamente diz respeito às grandes cidades, né? De um determinado Estado, e quando você anda pra cá, você começa a ver esse descompasso, se você compara o Estado em relação aos municípios maiores, principalmente a capital do Estado. E a mesma coisa acontece pro Óbito, mas com uma defasagem um pouco maior, porque o Óbito, ele demora um pouco mais pra estar evoluindo, né? Então, olha só, quando eu tinha uma taxa bem alta aqui no município e na região, eu ainda tinha uma taxa baixa aqui no Estado. O curioso é que quando a gente pega os municípios com uma alta letalidade, principalmente Manaus e o Rio de Janeiro, a taxa de óbito, ela praticamente acompanha o município, a capital. O Rio de Janeiro e Manaus tiveram, assim, uma letalidade muito alta, muito alta. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que está acima de 10% de letalidade, né? Dos caras de letalidade. A gente não viu isso ainda em lugar nenhum do mundo, né? São poucos os lugares que você tem uma taxa aí acima de 6, 7. Mas o Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro está com 10 e, embora tenham-se feito mais casos, mais testes, né? E à medida que você aumenta o número de testes, você espera que essa taxa de letalidade caia, no Rio de Janeiro isso não está acontecendo. A taxa de letalidade continua muito alta. Dá para ver isso lá no monitora COVID, se vocês forem na parte de taxa, né? Taxa, aí vai ter taxa acumulada e embaixo vai ter um gráfico de letalidade e até assustador o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque não era esperado. E aí várias questões podem estar explicando isso, né? A gente teve a questão do dimensionamento de oito hospitais e entregaram... Sete hospitais, né? Na capital, entregaram só um. A gente tem uma população no Rio de Janeiro muito adensada, né? 5 mil pessoas por quilômetro quadrado a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, as pessoas estão amontoadas mesmo. E essa questão da desigualdade, né? Você tem muita favela, então a condição de vida dessas pessoas é bem precária. Talvez isso explique também a parte dessa alta letalidade. Mas para alguns estados, se depois vocês forem lá e fazer o que a gente fez aqui, só alterar esses códigos aqui, provavelmente vocês vão ver esse comportamento um pouco mais dissociado. Você vai ver uma grande curva aqui na capital e depois uma grande curva aqui no estado que fica mais evidente esse processo da interiorização da doença. legal, Diego. Bom, o pessoal acho que está meio tímido hoje de fazer pergunta. Eu, então, vou aproveitar e vou continuar fazendo minhas perguntas aqui. Vem cá. Uma curiosidade que eu fiquei, vocês, com essa questão da regionalização, da importância de analisar a região, vocês aí na Feocruz, enfim, tem alguma região específica, alguma cidade, algum município que vocês tenham visto realmente que como teria sido importante analisar a região e não o município, algum específico assim que você possa destacar, até para o pessoal de repente tentar também depois reproduzir as curvas no código que você passou especificamente desse município, dessa região e ver essa diferença. Tem algum que vocês tenham analisado dessa maneira? Olha, Luan, assim, acho que a Mônica e o Rafa podem complementar, mas desde o início da pandemia, a gente viu, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que já tinha uma organização melhor desse processo de regionalização, eles correram atrás disso mais rápido, então, eles já definiram as regiões e começaram a ter, adotar critérios conjuntos desses municípios para tomar alguma decisão. São Paulo fez isso um pouco depois, São Paulo ficou um pouco na confusão entre municípios, municípios brigando, até em São Paulo que teve um termo bastante interessante, depois que eles fizeram essa questão da regionalização para o plano lá deles, começaram a aparecer os municípios rebeldes, rebeldes, e aí tem um município que é interessante até, ao contrário disso que você estava falando, não um que deu certo, mas um que deu muito errado, que é o município de registro, que está dentro dessa região lá perto de Santos ali e tal, que eles tentaram adotar essa regionalização para tomar medidas, olha, vamos todos os municípios dessa região fazer um isolamento mais intenso, não, agora vamos começar a relaxar, e registro foi um rebelde que tomou decisões isoladas e depois sofreu um impacto por conta disso. Santos também é uma região bastante interessante, no começo da pandemia, somente o município de Santos chegou a ter entre 70% e 80% das pessoas internadas de outros municípios, aí fica mais evidente a questão da regionalização, você tem um município polo recebendo aí 70%, 80% de outros municípios que não estavam fazendo isolamento, enquanto Santos estava fazendo isolamento, então chegou a um nível que Santos não tinha mais capacidade de atender os seus residentes, porque eles faziam parte dessa rede, e os outros municípios da rede não estavam fazendo nenhuma medida restritiva, entendeu? Então você acabava sobrecarregando o município polo. Então, se a gente começa a olhar por esses municípios, essas curvas epidêmicas no tempo, a gente começa a entender a importância do que deveria ter sido feito e não foi. Mônica, Rafa, se quiser complementar. Eu ia falar que o melhor exemplo para ver como a rede funciona foi o Rio Grande do Sul, que desde o começo já estava pensando com essa lógica de regionalização. E é um bom exemplo para fazer essas análises, para ver como funciona. E maus exemplos, a gente tem vários, tem o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, que conseguiu, no meio do caminho, mais ou menos se acertar. O Nordeste também se comportou bem diferente, os estados se comportaram bem diferentes, mas eu acho que para entender o processo, acho que o Rio Grande do Sul é o melhor exemplo para ver como é que as curvas se comportaram. Me contribuindo aí, eu acho que é importante sempre diferenciar a análise de Estado, região e municípios. Quando a gente vê o Estado subindo o número de casos, é sempre complexo a gente generalizar esse comportamento do Estado, como se fosse o Estado todo, de uma vez só, em todos os seus municípios, tendo o mesmo comportamento. É sempre importante, ao analisar o dado de Estado, a gente diferenciar as regiões, capital interior. dentro da capital mesmo, já vai ter grandes variações, principalmente com capitais grandes, bairros, enfim, quanto mais granular o dado que a gente trabalhar, mais precisão a gente tem sobre o que a gente está falando. Como se a gente não tem acesso a um dado muito preciso, um granular, que fala ali o bairro, o lugar que a pessoa mora, o dado já vem como região, já vem como cidade, não é que a gente não possa usar, a gente deve usar, mas sabendo das limitações que esse dado apresenta. A gente não extrapolar, por exemplo, que todo município está tendo esse comportamento, que todos os municípios de um Estado estão tendo o mesmo comportamento. É sempre importante lembrar dessas limitações. Legal. Diego, a Larissa aqui agradeceu a sua explicação lá das tabelas, ela disse que esclareceu para ela e ela está colocando aqui que ela queria fazer uma análise, por acaso, ela está no interior do Rio Grande do Sul, justamente, na região de Santo Ângelo. Aí ela disse que queria fazer uma análise. Talvez seja legal você, de repente, mostrar aí também de novo no código, procurar, ver como é que faz. Acho que é uma outra oportunidade de fazer de novo o exercício ali. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. então, Larissa, Santo Ângelo, eu estava até olhando aqui, como é que você vai fazer? Você vai procurar aqui o nome do teu município, Santo Ângelo é o município, né? Eu não sei se nesse banco já tinha caso em Santo Ângelo, é um banco um pouco mais antigo do Brasil.io, mas, sei lá, se tiver algum município vizinho, deixa eu olhar aqui no chat. Se tiver algum município vizinho, Larissa, que você puder apontar para a gente, aí cadê o chat? Tenta Ijuí. 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 Ah, tá, mas quais são os municípios que estão dentro dessa região, né? A gente já sabe que o código é esse aqui, 403. Então, se eu colocar ele aqui, 403, vai aparecer. Ijuí. Deixa eu diminuir isso aqui. Ijuí. Não, deixa eu tirar Ijuí aqui do filtro. Pronto. Agora eu estou pegando aqui, são esses municípios. Ajuricaba, São Valério, e por aí vai, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e copiar esse código aqui, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse comparar esse Ajuricaba com... Deixa eu apagar aqui, ó. Agora vem uma parte chata. Eu tenho que apagar isso aqui tudo. Deixar só o banco puxo. Deixa eu deletar isso aqui. Mas o código está pronto. Então, você tira esse daqui. Ou você cria um novo banco, né? Também não precisa apagar tudo. Você pode criar um banco novo e rodar de novo a programação. Como já está tudo aqui, para a gente não perder tempo, eu apago aqui rapidinho e a gente já faz. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou pegar o código da região lá, Ijuí, de Santo Antônio, né? Vou copiar ela aqui. E só vou alterar aqui. Altero ela aqui. Colo ela aqui e colo ela aqui no de baixo. O código da região. E aí, eu escolho o município, né? Dessa região. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. A Juí e o Caba. Olha lá. Coloca ele lá. E aqui embaixo também. O código da UF é 43, tá vendo? Rio Grande do Sul, código IBGE lá é 43. Então, aqui eu mudo para 43. E aqui também. Pronto. Aí é só eu rodar o script de novo. Eu vou rodar aqui e juntar. E aí ele vai fazer para mim os casos, né? Taxa de casos. Tá lá. Aí eu olho aqui, ó lá. Rio Grande do Sul. A região lá que tá aquele municípiozinho. E aqui a taxa do município. Tá vendo? Em alguns casos, isso é interessante. É bom apontar. Em alguns casos, a gente tem casos negativos, tá, pessoal? Isso é um problema dessa base de dados. Às vezes o município informa e depois corrige. Não, na verdade, esse caso não é meu. O caso é do vizinho. O cara, o indivíduo, às vezes, morre no município. O município registra ele como residência, mas depois confirma que não. Que foi só o local que ele morreu. Não foi o local onde ele teve o problema. Então, para alguns locais, a gente tem, infelizmente... Isso acontece no mundo todo, tá? Se vocês forem dar uma olhada, por exemplo, nos casos na Espanha, é uma coisa bem maluca que aconteceu lá também. Aqui, os óbitos. Percebam que o Rio Grande do Sul ainda está na tendência de estabilidade. A gente ainda não tem aquele comportamento que a gente vê em Manaus já de queda. Mas a gente tem pouco óbito aqui nessa região. Uma taxa baixa até. E por município aqui nem chega a aparecer, tá vendo? Isso é um problema para os municípios menorezinhos. Você tem pouco caso, então, às vezes, para você fazer uma análise dessa que você precisa de um pouco mais de informação, você não consegue, porque é muito pequenininho, né? O município não chega a ter volume para você conseguir fazer os casos. Ah, e aqui, por exemplo, ele está dando um erro porque está zerado, né? Eu fiz tudo certo aqui. Espera aí. Deixa eu rodar isso aqui. Não, esse aqui eu não criei. Deixa eu criar aqui, tá vendo? Já fazendo besteira. Tinha esquecido de criar esse. Aí, quando eu pedi aqui a média móvel, ele não fazia. Agora ele foi. Esse aqui foi. N, 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 X, Cais. Se a gente tem alguma coisa. Ah, tá. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. A média móvel, tá? Fazendo a média móvel aqui para a região lá. Então, a gente fez as taxas e agora a média móvel, tá vendo? Rio Grande do Sul subindo e ainda um pouco estável, com tendência de diminuir. Na região, olha só a diferença, está vendo? Ela tem uma contribuição no comportamento da taxa no estado, mas a gente vê que o nível é bastante diferente. O nível já está aqui embaixo. E quando a gente olha o município, a gente tem os negativos, a taxa é alta. Atenção, Larissa. Às vezes a gente tem uma taxa muito alta para um município que tem uma população pequena, que a gente chama de flutuação aleatória do indicador. Isso acontece porque você tem pouco evento e uma população muito pequena. Então, você imagina que eu tenha um caso só em um determinado mês, um determinado dia, e no outro dia eu tenho dois. Então, dobrou. Quando você faz a taxa, você tem a falsa impressão de que é uma taxa muito alta. Está muito acima até da taxa do estado. Mas não, provavelmente esse município tem uma população muito pequenininha. Aí acontece esse fenômeno. Então, se a gente tem populações pequenas, a tendência é que a gente tenha uma taxa alta, mesmo com pouco evento. Nesse caso, é importante você trabalhar com número absoluto. Está bom? Isso é bem comum quando a gente trabalha em epidemiologia. E aqui, para os óbitos na média móvel. Está vendo? Rio Grande do Sul lá em cima e se mantendo ainda. Aqui, a região, a gente tem pouca variação. É um ou outro óbito. E o município nem chega a aparecer. Esse município aqui provavelmente não tenha tido óbito muito relevante. Está bom? Então, cuidado quando for fazer essas taxas, para não acabar desequilibrando esse... Não fazendo a interpretação enviesada. Acho que a Mônica fala um pouco disso na aula também. Não, Mônica? Não, na aula. Eu falei só desse sistema de informação e saúde. A Larissa está perguntando se ela poderia relacionar essa análise com as medidas do Estado. Sim. Eu acho que o mais bacana, que eu acho que até o pessoal do jornalismo pode fazer, é dar uma olhada nas medidas de combate. E apontar essa confusão. Eu acho que tem um caso emblemático aqui em São Paulo, que foi o caso do shopping. Acho que todo mundo acompanhou. Você teve um shopping que abriu a metade, a outra metade não abriu. Porque um município estava de quarentena e o outro disse que não tinha mais problema. Então, eu acho que um trabalho bastante legal é olhar esse comportamento dessas curvas e depois ir atrás desses decretos. Para tentar entender essa divergência que acabou acontecendo. E acho que é um dos principais problemas que a gente teve na pandemia, que foi o cada um por si. O pessoal não considerou os vizinhos. O pessoal não considerou o que estava acontecendo com o município que faz parte da mesma rede. Todo mundo ia usar a mesma UTI. Mas os caras ignoraram isso. Os caras falaram, não, o meu município vai... E o pior foi o seguinte, porque a gente tem visto isso agora, somente chegando na época da eleição. Como o município, historicamente, dentro do SUS, ele tem uma autonomia para tomar as decisões, virou um embate político. Então, tem muito município naquela época tentando resolver o problema da pandemia na caneta, na base do decreto. E se a gente for olhar os municípios que tiveram um pior comportamento, e eu cito aqui, por exemplo, o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso hoje tem uma taxa acima da taxa do Amazonas, de casos e óbitos no estado. E eles lá fizeram as coisas todas equivocadas. Os caras acreditavam que a doença não chegava porque era lá muito quente. Depois acreditaram que a coroquina, o kit Covid, vocês podem até procurar esse termo, kit Covid. O Mato Grosso distribuiu o kit Covid para todo mundo. E não funcionou. Então, mesmo sendo um estado mais rico, com o maior recurso financeiro e de saúde, as taxas lá de letalidade e óbito ultrapassaram o Amazonas, que é um estado que tem uma carência, tem distâncias enormes. As pessoas vão de barco para se tratar em Manaus. Então, eu acho que cruzar essas informações, as atitudes que os gestores locais tomaram, questão de uso de medicamento sem comprovação, decretos divergentes dentro de uma mesma rede de atenção de UTI, eu acho que traz um pouco da história que só os dados não contam. E eu acho que vocês, o pessoal do jornalismo, tem mais essa sensibilidade para ir atrás dessa informação. A Larissa está perguntando aqui. A Larissa está perguntando se o tempo desse gráfico é por meses. É dia, Larissa. É por data de evento. É por dia. Beleza. Acho que é mais para a Mônica essa pergunta que eu tenho. Isso é possível a gente, de repente, fazer algum tipo de cruzamento com internações. E aí, dentro das internações, é o que eu me pergunto se dá para a gente ver UTI, por exemplo. A diferença de internação de SRAG, por exemplo, por internação normal, internação por UTI. Como é que a gente poderia ver isso lá no... no TabWin, no TabNet, não sei. O Juan, dá para integrar todos os dados, fazer análise de casos, de óbitos, de internação. Só que aí a gente vai usar sistemas de formações diferentes. E aí o problema é ver se os sistemas de formação estão no mesmo período, se eles estão conseguindo atualizar os dados com a mesma... Na verdade, tem que ter cuidado com o período de atualização dos sistemas. Porque a gente tem um sistema de mortalidade que o tempo é diferente de notificação, que é diferente da internação. Mas o que a gente tenta fazer sempre é integrar essas três informações. Sempre prestando atenção e as peculiaridades de cada sistema de informação. Mas dá para cruzar, sim. Dá para integrar todos os dados. Legal. Aí o caminho seria baixar ali pelo TabWin, pelo microdado mesmo, né? Ou pelo TabNet? Não, não. Olha só, para... Isso aí, aquele caminho que eu mostrei no TabNet é para uma situação geral. Para a Covid, como a gente tem um período ainda muito novo, tudo é muito recente, a gente até mostrou isso na aula do sistema de informação, a gente tem alguns sistemas que são mais importantes de avaliar, que é o Civep Grip, o ESUS, e tinha um que acabou, que era o Hedcap. Então, assim, o SIM tem alguma coisa, já de Covid, mas, assim, aquele que eu mostrei na aula é mais para situações em geral. Para Covid, a gente ainda tem uns protocolos um pouco diferentes. Então, assim, a gente tem do SIM, mas não naquele caminho que eu mostrei, eu acho que ainda não naquele caminho que eu mostrei na aula. A gente pode ver usando o Civep Grip, quando a gente quer estudar óbito, por exemplo. Entendi. Legal. Porque, assim, o DataSuite, na verdade, assim, cada sistema, Juan, tem uma finalidade de captura da informação. Então, quando a gente pega, por exemplo, o SIM e o SINASC, eles são universais, mas o SH, por exemplo, de internação, ele usa a tal da AIH, que é a autorização de internação hospitalar, que gera o pagamento. Então, boa parte das informações, ele é bem preenchido, ele tem bastante informação, mas demora um pouco. Então, hoje, a gente deve estar com um dado razoavelmente bom, não sei, talvez de abril a março, a gente tem um dado consolidado que dá para tentar entender o que está acontecendo. Então, ele demora um pouco para entrar, mas depois que ele entra, ele ainda pode sofrer alguma alteração, mas ele demora, porque é da natureza do dado mesmo. O que está acontecendo na pandemia, que o pessoal está usando o dado de internação de uma maneira mais rápida? É o Civep Grip, que gera um sistema de alerta, de vigilância, lá atrás, de 2009, que, inclusive, o pessoal do InfoGrip usa para fazer aquelas curvas, e a gente até usou também para fazer a curva pela data do evento, fugir um pouco dessa história do boletim, que dá aqueles dentes, que a gente viu em Manaus, aquela subida grande. Então, se a gente pega pela data do evento, usando o Civep Grip, a gente foge um pouco desse problema. Só que a gente não tem o dado mais recente, que não entrou. Então, a gente fica com três semanas, mais ou menos, que a gente não pode confiar. Nas três últimas semanas, o dado ainda não entrou, demora um pouco para entrar. Então, sempre a gente tem essa questão da defasagem. Teve uma pergunta aqui, acho que sobre suicídio, bastante interessante. Exato, eu ia te passar, porque ela toca até nesse ponto que você falou aí do problema da atualização do dado, que demora um pouquinho. O Marcos, ele está perguntando que ele fez uma pesquisa sobre morte por suicídio no Espírito Santo. Bom, ele tem duas dúvidas. Uma em relação ao local, se o banco vai trazer o local da vítima, acredito que ele esteja se referindo ao local de residência da vítima, ou se é o local onde ocorreu o incidente. E ainda sobre essa mesma temática de suicídio, ele está perguntando se já dá para usar, já tem dados sobre suicídio atualizados para ele tentar fazer uma correlação com a pandemia. Marcos, no SIM você vai ter a informação do local de residência, do local de ocorrência, que aqui no caso do suicídio é onde aconteceu, o acidente, e o local de internação, se a pessoa passou por um hospital. Então, a gente tem esses três locais. O SIM, no geral, a gente tem um ano para começar a usar os dados de uma maneira mais robusta. Isso pensando de uma maneira geral para qualquer agravo e pensando no nível federal para todos os municípios do Brasil. Então, a gente, para o SIM, que é um sistema mais rápido, a gente tem mais ou menos um ano de defasagem para utilizar um dado mais robusto. Então, se você está pensando em suicídio, a gente usaria os dados até 2019, por conta do processo. Eu até falo isso na aula, o sistema de informação não é simplesmente o banco de dados, ele vem desde a coleta da informação até todo o processamento, como é que se estrutura, como é que se armazena e como é que se disponibiliza. Então, por isso que a gente tem aí os sinais que o SIM a gente mais ou menos usa um ano para ter uma certeza, uma convicção maior dos dados. Mas, se você estiver em algum município que tenha, alguns municípios do Brasil, principalmente as grandes cidades, eles têm como se fosse um site, um tabinete, mas municipal. E aí, ele é um pouco mais, um período um pouco menor de defasagem. Mas, assim, porque o DataSus, ele vai fechar o banco dele quando tiver todos os municípios mais ou menos estruturados. Mas, se você estudar algum município específico, você pode ser que você ache esses dados em algum sistema municipal ou estadual. Mas, no DataSus, a gente demora mais ou menos, para o SIM, para o sistema de formações sobre mortalidade, mais ou menos um ano para começar a ter mais convicção de que aquele dado está fechado com uma boa qualidade. Só para exemplificar isso que a Mônica falou, estou compartilhando aqui a tela, ela mostrou isso um pouco na aula, quando a gente usa o tabinete, se a gente for lá e pegar o tabulador, seguindo lá os passos que ela deu, olha só, a gente tem essas informações aí, Marcos, por exemplo, aqui eu estou falando de internação, mas eu tenho residência e o município de internação, eu posso fazer um, pedir para o programa rodar e salvar para mim, eu vou ter essas duas informações. Às vezes, isso é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com fluxo de pacientes, quando a gente quer definir rede de atenção. Então, se você for pelo tabinete convencional, que você baixa lá pela internet, você não consegue essa granularidade de informação, então você precisa baixar o microdado, o DBC, usar esse tabulador para você extrair esse tipo de informação. Então, você consegue ver, no caso do suicídio, você vai conseguir ver onde o cara morava, onde o cara morreu, você consegue ver isso para vários problemas de saúde, internação também, no caso da COVID, a gente tem estudado isso para entender essa questão da rede na hora do atendimento, se a pessoa mora muito longe, ela pode chegar mal no município que tem UTI, e aí a tendência é que esse cara venha a óbito mais fácil. Isso funciona para todos os sistemas de informação que a gente tem, só que a gente só consegue chegar a uma escala de município, a gente não consegue ainda, a gente ainda não consegue chegar na escala submunicipal, do bairro que o cara mora para o bairro, você precisa de um trabalho bem mais braçal para fazer, e dá para fazer, só que você precisa de georreferenciar e tudo mais, dá trabalho. A gente até faz isso lá na Fiocruz, mas é mais no nível acadêmico, dificilmente, a Mônica até fez um projeto a nível aqui do SAMU, aqui no Rio de Janeiro, mas os caras tinham o dado, então o dado que você tem, o dado, o Rafael também participou, o dado que você tem esse dado georreferenciado, você consegue identificar a residência do cara onde o cara foi atendido, a residência do cara onde o cara morreu, desde que você tenha o dado, como capturar ele. Pegar de maneira remota assim, a gente consegue pegar para o município, que já é muita coisa, quando a gente olha os sistemas aí no mundo, poucos têm essa possibilidade de análise que a gente tem com data suas. Eu queria dar uma palavrinha sobre a parte de leitos, os indicadores e dados de leitos também, só retomando o assunto, o indicador que a gente vê mais sobre leitos na mídia e por aí são percentual de ocupação, que é aquela continha de leitos ocupados dividido por leitos disponíveis no município, por exemplo. E aí tem uma pegadinha nesse número de leitos disponíveis. O que acontece? Uma opção de saúde da prefeitura, do estado, oferecer um leito, não é só ter o leito em si, a cama lá no hospital. Tem que ter equipe disponível para atender um paciente naquele leito, tem que ter medicamento, tem que ter toda uma infraestrutura em volta daquela cama do leito para você poder falar o leito está disponível para receber pacientes. E aí o que acontece? A gente pode ir no hospital, ir lá na sala da UTI e ver dez leitos, dez camas ocupadas ou não, mas tem dez camas. E se a gente for olhar o dado da prefeitura, ele vai falar, por exemplo, que ali só tem cinco leitos. O que acontece? quando tem uma demanda menor por leitos, a prefeitura, o sistema de saúde, ele desabilita alguns leitos, ele para de ofertar esses leitos. Não deixa esse leito disponível para receber novos pacientes, porque a demanda está mais baixa, e aí ele consegue relaxar um pouco as escalas de trabalho, colocar equipamento em manutenção, uma série de atividades do hospital. Aí quando começa a ter mais demanda, aí a prefeitura começa a ter que habilitar realmente o leito. Aí você tem que colocar mais médicos, mais enfermeiros na escala, trazer os equipamentos que estavam em manutenção para trabalho. Então, nem sempre o leito disponível que está ali no sistema é assim, olha, não tem mais, são só esses mesmo. Às vezes, ele habilita ou desabilita muito pela demanda que está acontecendo e pelo gasto que ele vai ter em manter esse leito disponível para receber o paciente. Esse percentual é meio escorregadinho de disponibilidade de leitos, tem que ter um certo cuidado. Legal. Mônica, eu estava vendo o tabinete aqui, o SIM está de 2019, a gente já está no final de 2020 e são dados preliminares de 2019 ainda, né? só tem consolidados de 18. É, foi o Juan que falou, né? Mas é assim mesmo, trabalhar com os dados não é simples, né? É o que o pessoal fala, não é para principiantes, mas eu acho que o mais importante, porque também não é fácil, né? É pensar que a coleta do dado da saúde, né? Usando, pensando nesses sistemas do DataSus, eles são feitos nas unidades de saúde. Então, se a gente pensar, desde a coleta do dado, né? Até essa disponibilização, é um percurso muito grande. Então, você imagina todas as unidades de saúde do país, elas têm que informar esses dados para um lugar mais central, que nos menores é diretamente a Secretaria Municipal de Saúde, que consolida, que arruma, que dependendo do tipo do óbito, alguns óbitos, eles são investigados, então, assim, não é simplesmente a pessoa morreu e entra no banco, ela entra no banco, mas ela tem todo, quer dizer, alguns agravos, ela tem uma investigação, então, o dado vai voltar para o município, e aí eles fazem investigação e fecham o caso. E aí, o município passa para o Estado, que consolida todos os municípios, que passa, finalmente, para o Ministério da Saúde. Então, esse processo é realmente muito longo. O que, assim, é óbvio que se a gente começar a descentralizar, se a gente quer estudar alguns municípios, a gente pode até antecipar um pouco esses dados, mas eu acho que o importante, assim, de uma maneira geral, é a gente entender o processo, né, de aquisição desses dados, de como ele é coletado, para a gente saber exatamente o que a gente pode explorar, né, mas é porque é difícil mesmo. Eu acho que a turma, né, teve aula com pessoas do IBGE. O IBGE, ele coleta os próprios dados, né, então, ele tem uma metodologia, uma sistemática, que ele, que é muito mais fácil de controlar. Então, eles são os, eles coletam os dados. Na Secretaria, na Saúde, não, o Ministério da Saúde, ele cria o protocolo, ele faz a fiscalização dos municípios, mas cada município, dependendo das suas características, vai conseguir, ou não, seguir exatamente todos os espaços. imagina que os municípios têm muitos hospitais, muita internet, muita gente, outros, não tem hospital, não tem internet, tem pouca gente, as pessoas se deslocam. Então, assim, é entender um pouco de como se organiza o serviço para a gente conseguir usar melhor os dados que estão disponíveis. Mas, sim, a gente, por isso que eu falei, a gente mais ou menos tem para o SIM, né, que é o de mortalidade, e para o de nascidos vivos, a gente tem aí um ano mais ou menos para ter dados mais robustos. Às vezes não funciona, e eu acho que esse ano também pode não ter funcionado, porque a COVID veio atropelando todos os processos e protocolos, né, mas é isso mesmo, não é fácil, né. E só acrescentando uma coisa, só acrescentando uma coisa que a Mônica está falando, agora em 2020 eles melhoraram o sistema de óbitos dos cartórios, mas o SIM é o dado que a gente chama de padrão ouro, o SIM vai ser um dado que por passar por todas essas críticas, olha, esse dado está inconsistente, devolve para a Secretaria Municipal, a Secretaria Municipal vai para o sistema de vigilância de óbitos, confirma do que que o cara morreu. Por ele ter toda essa consistência, ele é usado para a gente fazer as tábuas de mortalidade, de natalidade, de longevidade, esses dados vão entrar nos cálculos do IBGE, então tem que ser um dado com o mínimo de erro possível, por isso também ele demora, não dá para fazer a toque de caixa e depois a gente vê que esse dado está errado e aí a gente vai fazer planejamento com o dado errado e consequentemente tudo vai sair errado, então por isso que ele passa por toda essa crítica até que ele seja um dado consolidado, então demora mesmo. Tenho só uma outra pergunta aqui, Juan, da Larissa. Vai fundo. Ela está perguntando se existe alguma base que mostre o número de médicos disponíveis para o município, tipo o número de médicos pelos mais médicos. Então, Larissa, eu mandei o link aí, existe o KINES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, lá você vai conseguir encontrar essa informação sobre equipamentos, equipe, pessoal, ela tem um certo probleminha, porque a gente sabe que a dinâmica, principalmente hoje em dia nas prefeituras, com esse negócio de OS principalmente, que contrata, manda embora, essa confusão toda, ela pode estar um pouquinho defasada, mas você consegue olhar um pouco para trás e ter uma ideia, olha, existiam tantos médicos, X médicos, aliás, existem muitos outros sistemas, tá pessoal? Existem sistemas de gestão de orçamento, CIOPS, existem sistemas de gestão de aplicação de recursos, aí o pessoal que gosta de PDF, fazer scrap de PDF, lá os caras colocam a meta, todo prefeito, isso aí, isso é coisa que a gente pode evoluir para um outro curso, enfim, mas todo prefeito faz o balanço na saúde das metas, vou construir tantos postinhos de saúde, e depois ele mesmo disse que não construiu, esse dado está na internet, está relativamente bem escondido, né, porque se cai na mão de jornalista, isso vai virando confusão, mas esse dado existe, tá, essas metas pactuadas, o que o prefeito disse que vai fazer, o que ele fez, qual o orçamento, de onde veio o dinheiro, tudo isso a gente tem no nível da saúde, esses dados são disponíveis, tem muito dado na saúde que dá para utilizar, a gente nesse curso apresentou, mas essa coisa da COVID, essa visão geral do TABWIN, mas tem muita coisa que dá para fazer com os dados da saúde. legal, Diego, bom, estamos chegando ao final, Mônica, Diego, Rafael, não sei se tem mais alguma coisa que talvez a gente não tenha abordado que vocês queiram trazer, algum destaque, alguma alerta, enfim, para a gente encerrar a aula. Mônica, é uma aula muito curta, uma hora, acho que foi muito curto para a gente apresentar tanta coisa que a gente imaginou, mas acho que o mais importante é que a gente se coloque à disposição para ajudar essa turma ou próximas, e é difícil mesmo, algumas pessoas falaram no chat, estou engateando, mas até a gente chegar ao que a gente analisa, ao que está no monitor a COVID, é muito difícil mesmo, mas não desanimem, eu acho que a gente fazendo um pouquinho, devagarzinho, a gente consegue fazer umas análises muito bacanas. Legal, Mônica, com certeza, vamos ver se a gente consegue fazer um curso, a gente precisaria fazer um curso só sobre dados de saúde, para jornalistas, acho que seria bem legal. Vamos fazer, vamos fazer. Para poder explorar isso aí. Eu queria agradecer e só falar aqui do Luciano, eu acho que é isso mesmo, Luciano, a gente está fazendo com SQL e a gente sempre fala isso em aula, mas qual software que a gente usa, o que for melhor para você, sabe? Eu acho que é por aí a coisa, acho que não é ficar independente de um software só e também não variar o problema, se você está bem com o software, seja ele qual for, Excel, Paint, qualquer um, eu consigo fazer com esse, eu uso o que você consegue fazer, mas é sempre bom a gente olhando outras possibilidades e agradecer, Juan, todo mundo, a gente está com contato lá no chat, também tem o nosso e-mail e a gente está lá na Fiocruz para ajudar também vocês nessa parte, tá bom, pessoal? Valeu, pessoal, obrigado aí pelo interesse de vocês no tema e estar aqui na aula com a gente de nossas dúvidas e nós, a Fiocruz, ficamos à disposição de vocês para trabalhar essas das de covid ou sobre outros sistemas e fiquem de olho nas redes da Fiocruz, dentro da Fiocruz a gente tem um instituto de comunicação e informação de saúde que é, a missão dele é trabalhar justamente também com a área de jornalismo e comunicação em saúde, é legal vocês darem uma olhada nas nossas redes no site do SICT vou colocar aqui o link aqui no bate-papo e valeu, gente. Maravilha, gente. Mais uma vez, obrigado, pessoal, Mônica, Diego, Rafael, acho que foi uma semana muito proveitosa, um banho aí de dados de saúde para o pessoal poder trabalhar aí. como últimos recados, pessoal, quero lembrar que o módulo 5 do curso de LAI já está no ar, inclusive, vocês já podem acessar lá o conteúdo, estão os vídeos, está o desafio, estão o quiz, enfim, está tudo lá, que é com a Maria Vitória Ramos, que é do Fiquem Sabendo, e semana que vem, lembrando que é uma semana que nós temos na terça-feira novamente nossa aula ao vivo com a Maria Vitória, e na sexta-feira temos o debate de encerramento do curso com o pessoal do Datalab, com o pessoal da agência Tatu de Alagoas e do Painel Jornalismo, que são três iniciativas que trabalham com o jornalismo de dados em nível local, então, que, enfim, estão aí nessa labuta e nesse esforço de transformar as realidades deles, e eu acho que pode, eu acho que vai ser um debate que vai trazer muita inspiração depois da gente já instrumentalizado com essas, desculpem, com essas cinco semanas de conteúdo, enfim, aí vai ser na sexta-feira esse debate mediado pela Natália Mazotti, que é uma grande especialista na Jornalismo de Dados também, é cofundadora da Escola de Dados e está pesquisando muito o Jornalismo de Dados local também, então, bom, fica o convite e a gente se vê na terça-feira que vem, mandem suas dúvidas também pelo chat e pelos canais. Um abraço a todos, boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.